Fala família, tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, não consegui postar o vídeo no horário hoje, tá, mano? Tá correria, tá correria demais, tá? Tô trabalhando, tá família? Tô trabalhando fora e tá muito difícil, tá? Pra quem não sabe, aí eu tô trabalhando como Uber agora, né? Então, tipo, tá ficando... Tô tendo o mesmo tempo pra jogar, tá? Isso é verdade, tá? Então, vamos lá, mano! Antes de qualquer coisa chegar aqui, quem é escrito mito, quem faz parte da família Deixa o like antes do vídeo começar, porque sabe que o vídeo vai ser bom Mas por acaso, tu ainda não é escrito mito, não faz parte da família, não tem problema Segura o dedão, assiste o vídeo todo Se você gostar, e sim, você deixa o like e se inscreve no canal Beleza? Então, vamos lá, mano! Eu preciso mostrar pra vocês aqui Que tá tendo frente de melhoria pra nossa querida Wanda, cara! Isso mesmo! A minha Wanda está no nível 16 E eu vou estar, nesse momento, passando ela para o nível 18, cara! Isso mesmo, tá? A gente começa aqui, já sem enrolação Passando ela para o nível 17 Olha só! Bandinha no nível 17 E vamos aqui, mano, gastar nosso ouro Ó, estamos com 14 milhões de ouro Vamos descer aí para uns 10 milhões, pelo jeito, hein? Mas vamos lá, não tem problema não Tá? Vamos aqui gastar nosso ouro Passar aqui a Wanda Para o nível 18, mano! Nossa, cara! Isso é muito bom, família! Mais um personagem no nível 18 Né? Isso é bom demais Pegar aqui um... É uma insígnia de guarda, né? Como sempre Ah, já tá full item, cara! Já tá full item! Então, vamos aqui Pega aqui, ó Ó, Wanda nível 18 Família, foi rapidinho, né, cara? Rapidinho aí A Wanda já foi para o nível 18 Vamos gastar tudo que nós temos direito aqui, mano Tudo, 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 tudo Gota excelente de melhoria É bom a gente aproveitar, né, cara? Para estar upando os personagens, né, cara? Olha só! Mais uma! Mais uma! E mais uma! Isso, cara! Então, agora vamos liberar aqui O segundo O quinto slot de item, né? Não adianta colocar o pessoal nível 18 E não usar o quinto slot, tá? Não adianta! Então, vamos lá! A Wanda agora Pode usar 15 slot Finalmente aí Wanda nível 18 Força pouco aí Pera aí Para o dia 19 E depois, quem sabe Nível 20, né? Então, vamos aqui Aumentar aqui a repulsão na lança A bomba, vou colocar aqui Ele só de espera e raio A espingada, vou colocar ele só de espera E é isso, cara É isso! Agora precisamos do item, né, cara? Vamos lá! Qual será o quinto item da Wanda? Hum... Agora me pegou, hein? Por enquanto, vou colocar a sandália sagrada, sabe? Por enquanto Depois eu mudo isso aqui Agora eu vou mandar o código pessoal do WhatsApp, tá, família? Então, se você quiser jogar comigo Entre no meu grupo do WhatsApp Ou se torne membro do canal Porque os membros do canal aqui Eu convido antes de mandar o código, né? Então nós temos aqui a Nath já para convidar Temos o Marcos E temos o John Olha só Aqui a Nath O Marcos E o John Vamos ver se eles vão aceitar E na mesma hora que nós mandamos aqui Nós mandamos também o código pessoal Que está no WhatsApp, né, mano? Certo, família A sala está lotada, né, mano? Temos aqui o John O Marcos O Ultra FRS Esse aqui não é membro do canal Temos também a Nath E agora vamos aqui Colocar a nossa querida Wanda Nível 18 E vamos aqui, mano Jogar uma partida com ela nesse squad, tá? Vamos ver se vai ser vitória esse squad Ou se a gente vai sofrer mais uma derrota, né? Porque no último vídeo foi só derrota Mentira, família O último vídeo foi uma derrota e uma vitória, né? Mas vamos ver agora como que vamos ficar Então vamos lá, família Mano, faz tempo que eu jogo tudo bem, mano Faz tempo que eu não... Acho que desde sábado Eu joguei aí, né? Na minha conta mesmo Eu não consegui jogar Eu fui fazer a batalha mortal no beta E não joguei Rapaz Não foge não Tá Calma assim, tudo não paralisou Olha O Milo conseguiu escapar da gente Por um bom tempo, pessoal Vamos lá Temos um Zeke ali Tu não vai correr não, menino Tu não vai correr não Vou te pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar Boa Boa Peguei Minha primeira kill Minha primeira Temos aqui outro aqui Parado 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 Tá Tá Vamos lá Vamos lá Cadê os inimigos? Opa Armada boa Aqui pra nós Boa Tá Vamos lá, pessoal Tem mais Mano, tem mais dois squads vivos Pelo menos Pelo menos mais dois squads vivos Né Vamos aqui torcer Pra que a gente não perca Essa partida Né, cara Vamos lá Tem três vandas no squad, cara Meu Deus do céu Três vandas Bora lá Tenho quase certeza Que aqui é uma vitória, família Tenho quase certeza Opa É A maioria dos inimigos É nível baixo, mano Então é certeza que é vitória Paralisa Rapaz 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 Que que é isso Pega ignorância toda aí Pro meu lado aí Nossa A Nath Ela gosta de ficar no fogo Pegando a aranha da área Tá Vamos lá Eu vou focar aqui Em usar a ativa Só quando a gente estiver perto Por causa do seromônio Pô É que são nicks, cara Nicks é difícil ficar perto Vou usar a minha ativa aqui Então pode ser que eu morra Então bora lá Vou usar a ativa aqui Beleza Boa família Vitória Daquele jeito É Eu fiz duas kills A Nath aí também Me imitando Fez duas kills O John fez uma O Marco fez quatro E o Ultra fez duas Mano Topdeira família Topdeira Vanda nível 18 Tá Eu vou estar jogando aqui Com a outra Nossa Tenho tensão de dobra Eu vou estar jogando aqui Com a outra skin dela E vamos ver aqui Se a gente consegue fazer Duas vitórias com a Vanda Cara Duas vitórias É o que eu quero Bora lá família Nos preparar aqui Pra mais uma partida Boa Já tem um squad aqui Já vamos pegar Paralizar Olha só Pegar a lança Vamos caçar aqui Essa bet Calma Calma Espera o feromano carregar O feromano carregou Agora nós paralisa Aqui ó Nossa Aqui tem o nível 20 Calma aí Calma aí Eu matei um cara ali Mas não vai dar pra manter não Com boa Calma Não Prêmios canico Estamos com o feromano Ativado de novo O cara tá Estão levantando ele E ele tá caindo direto Não vai levantar com nós aqui não Oh rapaz Nossa É aquele mojo pro guardinha Nossa Vai ser engraçado hein Vai ser engraçado Se o steam Morreu pro guardinha Eita Eita Que caiu Nossa Coisa Não mostrou no relatório Pra que ele morreu Boa Matei Boa Segura Olha Olha só Vamos pegar a lança Aqui Vamos lá pessoal Corre não menino Sério que tu vai correr Sério 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 Tá 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 Vamos retornar Vamos retornar Vamos retornar Ficar próximo aqui do squad Boa Boa família Mano Dá pra gente ganhar essa partida aqui Dá pra gente ganhar Não Não tá me parecendo uma partida difícil né Nossa família Meu squad evoluiu hein cara Pode ver hein cara Eu sou nível 18 Mas O meu squad Cara Olha o nível desses caras aqui ó Tem 18 no squad Tem 16 É legal ver vocês evoluindo junto comigo Cara É legal mesmo Tá Vamos paralisar a queen Parada menina Parada Boa Pegar o kit Boa É Nem fui eu que matei lá em cima né Mas tá bom Tá bom Cuidado aí Que mentira é essa A minha lança não tá falando Não é Você viu cara Passou toda a lança em cima Em cima do duque Cara Não causou nada de dano Que mentira Meu Deus do céu Cara Que mentira Tá Vamos pegar aquela lendária aqui Beleza Boa família Boa Vitória aqui Duas partidas Duas vitórias A Nath aí me copiando de novo Fez 3 kills John aí 5 kills Eu fiz 3 O Marcos aí Foi carregado Com 0 kills E o Ustra Com 1 kill Cara Topzera Família topzera Vanda nível 18 né Cara Muda o estilo de jogo A gente aqui Agora conseguimos jogar Muito mais luxado Do que antes Então cara Nível de 16 Nível de 18 Dá uma melhorada Tá Poderia ficar melhor Poderia Poderia Mas aí Vai ficar melhor Só no nível 19 Mano Topzera Topzera mesmo Tá tendo esse evento aqui Expedição do Explorador Para chegar no baú lendário São 650 pontos Não sei se eu quero fazer ele Tá Tô aqui focado Aqui Eu preciso aqui De um tokens em dobro Para abrir esse baú lendário Tá top Tá família Tá top Vira mesmo Eu queria ter mais tempo Para jogar mais com vocês Mas tá difícil Eu vou ver se amanhã Eu faço uma live Não garanto Mas talvez faça No período da tarde Tá Da meio dia Assim Até as 3 horas Da tarde Até as 2 1 e meia 2 horas Mais ou menos Talvez eu faço live Amanhã Lá no TikTok Tá Então esse foi o vídeo Muito obrigado A você que assistiu até aqui Vou deixar aqui Um vídeo top Para você assistir Que eu postei ontem Que é o vídeo Do começo da temporada Clica pra assistir Que o vídeo é top Agora tô nessa Valeu Falou E fui